E aí pessoal, tudo certo? Espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos Agora a gente vai falar de Flexbox, mas um pouquinho mais do layout Acho que eu vou dividir isso em alguns vídeos curtos, que eu acho que vai ficar mais fácil, mais tranquilo Então, basicamente, um componente pode especificar o layout dos componentes que são filhos dele Utilizando os algoritmos de Flexbox Flexbox foi, na verdade, desenvolvido para prover uma forma consistente de layout em tamanhos de telas distintas E normalmente, Flexbox é utilizado em combinação com Flex Direction, Align Items e Justify Content Para você conseguir acertar o seu layout Deixa eu ver o que mais tem para falar aqui E basicamente, Flexbox trabalha da mesma forma em React Native, de como ele trabalha como CSS no browser Mas tem algumas exceções Basicamente, a direção, Flex Direction, padrão de coluna, que normalmente é de coluna para browser Ele, na verdade, desculpa Normalmente, Flex Direction do browser, ele está para a linha E no React Native, ele está como coluna Basicamente, por causa do tipo da tela Uma tela de um celular, de um iPad, ela tem uma altura maior do que a largura Que é um pouco diferente dos monitores Então, vamos começar primeiro com a parte do Flex Desculpa o barulho, que eu estou trocando aqui o microfone de lugar Então, assim Vindo aqui para o nosso Para o nosso Para o Visual Studio Code A gente tem um componente, eu dei uma mexida nele Então, olha só Eu tenho uma view aqui dentro Essa view está com o style de Flex 1 E uma margem top de 100, só para eu trazer um pouquinho mais para baixo aqui Esses blocos E aí, eu tenho três views dentro dessa view principal Que está com o Flex Box 1 E eu coloquei um tamanho dentro dessa view É desses blocos de 50 por 50 Eu vou tirar a margem top, tá? Para vocês pegarem melhor a visualização aqui com o Flex Box Então, ó Padrão, você pode ver do Flex que ele está do lado esquerdo, né? Começando do lado topo do lado esquerdo E o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer, por exemplo Se eu pegar aqui, ó Flex Direction Direction Como Column Você vai ver aqui Não muda nada Mas se a gente quiser trocar o padrão Para a linha Olha só o que acontece, pessoal Ele vai distribuir os elementos de forma horizontal Como você está vendo, tá? Deixa eu ver o que mais aqui Outra coisa que eu posso mostrar para vocês, pessoal É o seguinte, tá? Vamos tentar trabalhar com o Justify Content Basicamente, ele determina a distribuição dos elementos filhos Então, esses elementos aqui de baixo No raio primário, tá? Então, só para vocês terem uma ideia O que eu vou fazer Dentro desse primeiro View aqui Que a gente já tem de Row Eu vou tirar aqui Vou deixar aqui, na verdade O padrão Só para vocês não perderem isso Deixa eu dar uma ajustada aqui Para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar E aí, aqui Tá? Beleza Bom, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou utilizar o Justify Content E eu vou trocar ele para Central Para centralizado Então, eu vou colocar aqui Centralizado Deixa eu ver se está tudo certo Só faltou aqui o meu E vou salvar Olha o que acontece, pessoal Se eu colocar ele centralizado O Justify Content Ele vai colocar bem no meio da tela do celular E a mesma coisa Se eu mudar aqui Para a linha Ele vai colocar Centralizado Para... Para o meio da tela Só aqui na horizontal Então, vamos lá Deixa eu diminuir esse terminal aqui Está só atrapalhando Outra coisa que vocês podem colocar também É trocar aqui Para Space Between Se você colocar Space Between Ele vai distribuir os elementos Desta forma aqui A mesma coisa Para a linha Tá? Deixa eu salvar aqui Então, é só uma maneira Para a gente Para a gente Para a gente trabalhar Lembrando, né, pessoal O Justify Content Ele vai Ele vai distribuir No... No... No eixo primário Então, é o seguinte O Space Between Se a gente colocar Row Esse É o eixo primário Se a gente colocar Coluna Coluna É o eixo primário Lembra lá dos gráficos E tal Etc Então, isso que acontece Tá, pessoal Aí Existe um terceiro elemento Que a gente fala E aí a gente Assim, até desculpa, tá, pessoal Vamos só fazer uma A gente tem Space Between A gente tem Flex Start Então, deixa eu colocar aqui Então, só para a gente colocar Esse Justify Content aqui A gente tem Esse A gente tem Flex Start A gente tem Flex End E a gente tem Space Around Deixa eu ver se eu esqueci Space Between já está aí Ah, e tem o Space Evenly Então, pessoal Eu queria que vocês Brincassem um pouco Com esses Com esses Justify, tá Justify Content Esses distintos aqui Porque agora A gente vai também Trabalhar com outro Que é O Align Items Então, a gente tem O Align Items E da mesma forma A gente vai ter Algumas coisas Como Flex Start A gente vai ter Center A gente vai ter Flex End E tem outro E tem outro Que é o Stretch Stretch Então, pessoal O que a gente vai fazer aqui Eu vou colocar agora Deixa eu mostrar aqui Como está, né Eu vou colocar agora O Align O Align Items E vamos começar Por exemplo Com o centralizado Tá Center Vocês podem ver Que o Align Items Diferente Do Justify Content Que trabalha Com o eixo primário O Align Items Trabalha com o eixo Secundário Então O meu primário É o Column Que é o padrão Default Que você não precisa Nem colocar Ou você tem Ou você pode transformar O eixo primário Em linha E aí Se você salvar Ele Alinha os itens De forma centralizada Na coluna Então Tem que dar uma brincada Um pouco com isso Pra você poder Pra você poder entender Cada um dos itens Lembre-se Lembre-se Que eu estou Mexendo na view primária E eu estou Utilizando isso aqui Pra alinhar os itens internos Tá Da mesma forma Você pode trabalhar Com esses itens internos Também Deixa eu ver O que mais E eu acho Que é isso Que eu tenho Pra falar Então Basicamente Tem que lembrar Que a gente tem O Flex Direction Que é Column Ou Row Coluna Ou linha Justify Content E Align Items Justify Content Ele alinha No eixo primário E o Align Items No eixo secundário Lembra do eixo X e Y Você define qual que é E ele vai alinhar E é isso pessoal Que a gente tem Pra esse vídeo Assistiu Gostou Curtiu Não esqueça De deixar Curtir aí no vídeo Pra ajudar Pra ajudar No ranking Do nosso canal Pessoal Não esquece De curtir Não esquece De compartilhar Principalmente Se você gostou E aí Deixa seus comentários Novamente Tá pessoal Eu tô indo bem No basicão Mesmo Pra gente Ir Trabalhando aos poucos Valeu Tchau 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 Tchau